Eu sou Janete dos Santos, servidora técnica e assuntos educacionais da Pró-Reitoria de Graduação. E eu, junto com outras colegas técnicas, resolvemos organizar um livro acerca da Pró-Reitoria de Graduação. Então, queríamos registrar tudo o que a Pró-Reitoria de Graduação viveu nesses últimos 15 anos da existência da UFRB. E aí, o que nós fizemos? Nós procuramos as nossas Pró-Reitorias de Graduação, que passaram pela Prograde, que foram responsáveis pela estruturação, consolidação das políticas da Pró-Reitoria de Graduação, para escrever junto conosco o livro da Janela Lateral, 15 anos da Pró-Reitoria de Graduação. Então, a ideia era não registrar como é que a Pró-Reitoria de Graduação surgiu, nem como é que ela foi estruturada, porque nós sabíamos que isso era uma necessidade que a UFRB teve logo no seu início, em 2006, 2005. Mas a ideia era trazer o que cada um dos Pró-Reitores contribuíram para a consolidação da UFRB através da graduação. Então, nós convidamos as Pró-Reitorias que fizeram parte dessa história, para que elas registrassem como foram construídas as políticas, para que, através de suas narrativas, elas nos trouxessem como é que a UFRB se constituiu enquanto UFRB, para o processo seletivo, a entrada de novos estudantes, as políticas de acesso, as políticas relacionadas à reestruturação, à curricularização, aos currículos dos seus cursos, as políticas relacionadas à inclusão. Então, tudo o que fez a UFRB ser o que ela é hoje. Então, nós convidamos você que quer saber da história da UFRB, que quer saber da graduação da UFRB, que quer saber o que cada núcleo representa, o que cada coordenadoria representa, e o que cada política e ação que hoje é desenvolvida pela Prograde representa para nós, para ler esse livro junto conosco, para lê-lo, para compreender e para entender a história da UFRB hoje, o que a UFRB foi, o que ela é e o que ela será, graças ao que a Prograde realizou.